E aí, galera, passando pra avisar vocês, tá? Que acabou de lançar no Roblox mais uma cabeça aqui animada, tá? Um rostinho animado aqui totalmente grátis, pessoal. Vou tá deixando pra vocês o link na descrição do vídeo, tá? É só vir aqui, ó, e comprar, tá? Clica aqui e obter agora. Pronto, ó, vai tá indo pro seu inventário, tá? Vou tá testando ela pra vocês no mapa, tá? Ó, galera, e o rostinho fica assim, ó, ele mexe o olhinho, tá? Vou colocar aqui, ó, um emote pra vocês verem. Aqui, ó, lá, ele mexe a boquinha, tudo sorri e tal, beleza? Então ele fica assim no personagem, tá? Vou tá deixando pra vocês o link dele na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, galera, espero que tenham gostado, tá ajudado vocês e até a próxima!